Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo! Oi, meus queridos e minhas queridas! Aonde vocês chegaram agora? No Canal BC! Canal BC com vocês! Olha aí! Isso é moto, é carro, é carro... Olha a nave lá, gente! Meu Deus, é! Uh, corvetão! Corvette, não é um corvetão? Coisa mais linda, gente! Uma moto maravilhosa e um carro, né? Só a gente que não veio com a nossa nave, a gente tem que ver onde é que tem estacionamento, a gente tem que ver de moto pra cá, amor... Ah, o pessoal deixa aqui a moto, eu acho que não! Estacionou aqui! Mas não pode! Ah, o pessoal estaciona ali no meio, ah, tem lá, ó, lugarzinho pra botar a moto... Tem os lugares pra estacionar. Olha lá, gente, lembrança aqui dos piratas! Tem que comprar um óculos de sol, aquele meu óculos de sol já tá batido, né? É, tá frio! Já tá batido o aclinhos de sol! Canal BC! Opa! Olá! Tudo bom? Como é que tá? Beleza? Olha essa lembrancinha, pessoal, que gosta, os porta-retratos aqui, ó! Que bonito isso aqui, hein? Legal, né? Nossa, olha aqui! Ai, ai, ai! Até é bom eu nem trazer cartão... É bom tu nem tocar muito, o amor é um perigo! É um perigo! Olha que coisa legal! Ah, vou falar pra mano pra não ir comprar aqui, ó! Pra tomar uma cana, um chope! Olha que linda, gente! Não, olha o acabamento, que coisa linda! Olha aqui, a mano adora as coisas de caveira! Olha essa aqui! Ah, tem a de caveira também! Linda, né? Essa de caveira é 30! Ih, olha essas outras aqui! Essa aqui é 30 reais, essa aqui, ó! Essas aqui já são 90! Olha só! Mano, você é linda! Um casalzinho! O pessoal da cachaçinha, ó! Ela se encanta! Porque tem tantas coisas maravilhosas! Meu Deus! Isso aqui deve ser de enfeite, né? Não é de verdade! Será que é de verdade? Será que a cachaçinha é de verdade? E chegou mais produto ali, pessoal! Não tem a ficha da loja também, você vai comprar ali, ó! E o teleférico! Quem já andou no teleférico? Nós andamos uma vez e, olha, nos apaixonamos! Foi maravilhosa a experiência! E a vista lá de cima do mirante, gente! Você não tem noção que espetáculo que é! É muito top! E aqui já estamos no mole! No mole da Barra Sul! Só que no Natal, quando eles fazem os enfeites, fica tão bonito, né? Fica muito bonito! Lindo demais! Movimentação boa! Galera curtindo! Solzinho muito top! Sabe que esse sol dá até sono? Pra lagartiar, como se fala no Rio Grande do Sul, né? Comer umas bergamotas no sol! Quem gosta de comer bergamota no sol, deixa nos comentários! Já comenta aí pra ver quem chegou até aqui no vídeo! Comenta! Bergamota! É a palavra do vídeo! Bergamota! A gente sempre deixa uma palavra pra saber quem tá assistindo o vídeo até o final! Ou uma boa parte dele! Lembrando que temos vídeos toda segunda, quarta e sexta aqui no canal, gente! Então não esquece de se inscrever, compartilhar! Deixa bastante comentários, porque a gente sempre responde a todo mundo e deixa coraçãozinho nos comentários de vocês! Gente, o vento pegou! Tá a ventania aqui! A ver que o microfone da GoPro dá uma segurada no vento! Olha, agora deu uma emparelhada aqui! Não tá mais aquele degrau gigante que tava antigamente, você lembra? Tá um leve, né? Agora tá de boa! É, uma coisa pouca! Mas as imagens estão tops! Olha aí a galera das lanchas! Ó, tá cheio de lancha hoje! Parece uma reunião, né? Então? Reunião das lanchas! Muito legal! Vai ter que fazer a Interprays de novo, que a gente não fez no... Não gravamos pro canal ainda a Interprays, mostrando as praias... As praias da Grécia, as Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, Estaleirinhos, Estaleiro... Tudo é na sequência do Winha, né? Winha, Winha! Aí tem a Laranjeiras, e tem Taquarinhas, Taquaras, Estaleirinho... Estaleiro... Praia do Pinho... É lá do Pinho! É a praia preferida do Telmo... Do Fernando... E do Wagner também! E do Wagner também, estão esperando eles virem pra BC pra gente gravar lá, né? Eles querem muito gravar lá na Praia do Pinho! Não sei! E gravar um super vlog na Praia do Pinho! Quem teria coragem de assistir um vlog? Eu, Wagner, Telmo e Fernando na Praia do Pinho! Acho que o pessoal não ia ter coragem de assistir, não! Ia ser uma visão infernal! Mas é uma lancha com cada música, pelo jeito! Ah, mas é legal, né? O pessoal vai com o jet ski junto... O pessoal pula do barco... Nada, mergulha, faz uma... Só que ali, ó... Como as lanchas estão uma perto da outra, vai dar aquele problema é as músicas! É, ruim é a barulheira, né? Cada um escutando uma música, né? Que aí, não sei se rola! O pessoal vem mais na temporada pra balnear, os donos das lanchas, se bem que não tem donos, são compartilhadas, né? Tem vários donos, cada um usa uma... Uma parte do tempo... Até pra manter uma lancha dessa parada num lugar desse, sai muito caro! Tem um jet ski alta velocidade passando lá! Sim, eu achei que tava levantando o voo agora! Será que ele reduziu? Ah, não, reduziu! Ah, pode correr! Não pode correr muito! Olha lá que ele tá fazendo pirueta! Maravilha! São duro! Ô, gente! Ah, e os caras que já tem a manha, né? A gente tem os jet ski de manobra... É isso que conseguem fazer! Pena que a gente tá perdendo, né? Não dá pra mostrar direito! Não dá pra ver! Os jet ski normal... Olha, estão ali eles! Cadê eles? Até vocês! Tá fazendo zerinho ali! E lá naquele outro lado parece uma casa, tem gente lá... Será que é um lugar público? Olha só que legal lá! Lá não é interface que a gente passa lá? Não, a interface é lá em cima! Pois é! Ali eu não sei como é que chega ali, se é particular o que que é ali... Se alguém souber, deixa nos comentários aí! Bem legal! Tem bastante gente passando lá! Vamos se informar ali! Tem uma trilha ali também... Que eu gravei... Uma vez! Bem legal ali! Tem que marcar pra ir ali qualquer dia! E o Porto Cabral, né? O tradicional restaurante flutuante de Balneário Cambuiu! E o Tuti Tuti tá pegando... A galera tá dançando... Todo mundo no canal... Aonde? Deixando o like! Aqui! Onde? Aqui no canal BC... Você vai se divertir! Olha só! Olha o Piratão! O último passeio da tarde! O último da tarde! Ele vai lá e retorna! A apresentação que eles fazem ali é muito legal também! Eu sei que eu tenho um vídeo nosso lá no Instagram do barco pirata que a gente andou! Eu sempre fico na dúvida em qual deles que a gente andou! O pessoal pode ficar na frente, pode ficar lá em cima, pode ficar no meio, pode ficar ali atrás também, curtindo! É muito legal! É bem animado lá! E o pessoal faz aquela festa! O Porto Cabral tá movimentado! A tela final dos nossos vídeos e aí foi tirada aqui a foto da tela final! No ano passado quando a gente gravou os vídeos aqui! Topzera hein! Olha aqui a estrutura amaresta baixa! Apareceu uma estrutura ali! Pensou que perigo o cara que vinha de Hatsky aqui de noite? Mas... É um perigo né? Até pras lanchas saírem! Imagina! É! O pessoal deve saber né? Eu acho que deve ser isso! É o pessoal que fica aqui, que deixa as lanchas, os barcos, os jets que saírem, deve saber como é que funcionam as leis de... E aqui do lado de repente é de noite briga! É! Parece alguém mesmo de capacete pra fora ali! Capacete de ciclista! Olha ali o... O chopper! Bonito o helicópter! Diferente! Quanto por hora? Ah! Depende do jet ski! Nos pega até a 100 por hora! Aquela ali tava valendo pra gente dar uma passeio ó! Nós darmos aquele passeio, tava valendo! Mas não se molha! Estamos chegando aqui no final do molha da Barra Sul! Muito legal gente! Aquele helicóptero só tá circulando ó! Olha lá! Tá na manobra! Eles tão filmando ó! Tá dando uns micro rasantes! Olha ali as câmeras de segurança! Muito legal! E é isso aí galera! Vamos agradecer a presença de todo mundo mais uma vez! Não se esquece de compartilhar! Se inscrever no canal! Deixar o like né? Deixar o like! Nós esquecemos! Faz parte né? Isso aí faz tradição! E os comentários também que a gente precisar! É muitos comentários! Não esqueçam! E agradecendo a todos que estão com nós até hoje! Sempre com a gente! Valeu galera! Muito obrigado a todo mundo! Até a próxima! É nóis! Valeu e... Vamos!